O nosso, que abençoe-lhes estas oferendas apresentadas ao vosso altar. O abençoe-lhes, o glória e o salve-lhe-lhes ao Senhor. Nós os oferecemos pela nossa Igreja Santa e Católica, concedendo em paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando a coroa da terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso, que abençoe-lhes, o Papa Francisco, que abençoe-lhes aos apóstolos. O Senhor, Pai, a nossa igreja, sempre o que abençoe-lhes. Vem, dai-nos, ó Pai, os nossos filhos e filhas, e de todos os que serão na bestialidade, os quais conhecem a utilidade e a dedicação com o servido. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e eleva a voz às suas preces, para alcançar o perdão das suas obras, a segurança em suas vidas, e a salvação em esperança. Vem, dai-nos, ó Pai, os nossos filhos. Bem, como é o nome da igreja, teremos a sempre o índice de Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo e Maria, os santos apóstolos e mágens, Pedro e Paulo, André de Águia e Dom, Correia de Águia e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Cadeu, Lito, Lepo, Clemente e Cisco, Cornélia e Cipriano, Floreza e Luiz Óbvio, Dom e Paulo, e todos os nossos santos, com seus velhos e mestres, concedemos-nos em cessar a nossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, ao ver nos nossos servos e de toda a nossa família, dai-nos sempre a nossa paz, livrai-nos da comemoração e acolhê-nos entre os nossos velhos, dignai-nos, a Pai, aceitai-nos e ativitai a sua movimentação. Atenção e Cadeu,